Olá, meus amores, eu separei esse vídeo pra gente falar sobre Birdie Akalai. Ela tá em todas, né, lindíssima, como sempre. Tá pra estrear a segunda temporada de Cemitério, que é aquela série Mesa Arlick, que eu não sei por que a Netflix passa na Turquia e não passa nos outros países. Pelo menos no Brasil, nunca passou, eu vi só pelo Telegram, e agora tá pra estrear a segunda. Eu não assisti toda a primeira, tô pra comentar com vocês, acho que eu parei no terceiro episódio, eram quatro. Bom, aí ela é uma propaganda nova do Nespresso, ela é uma das embaixadoras da marca, e a gente, além dessa propaganda dela, você fica com uma camisetinha branca e uma beleza, né, você consegue qualquer coisa no universo, o café fica maravilhoso. Esse ensaio, gente, muito bonito no Catar, que ela fez e que, inclusive, também gerou uma entrevista que eu vou tentar traduzir aqui um pouquinho pra vocês, ela tá em italiano. Na verdade, a revista não tá em italiano, né, a revista é uma revista que não é da Turquia também, é uma revista, se não me engano, da Arábia Saudita, e ela fez esse ensaio, ela disse, ela postou dizendo que era um dos ensaios mais lindos, né, mais poderosos que ela já fez. E eu acho que ela tá muito segura de si, eu acho que ela é uma mulher aí, ela vai fazer agora, dia 19 de junho, a gente tem, inclusive, tem uma live pra falar sobre a Birdia Calais, sobre a carreira dela, sobre novos projetos. A mulher vai fazer 40 anos, e a gente sabe que 40 anos é um marco na vida da mulher. Ela é bem-sucedida, ela é uma das atrizes mais comentadas da Turquia, pra completar, o coração dela tá cheio, né, tá com o Hakan, maravilhoso, aquele ator gatíssimo de Você é o Próximo aqui no Brasil, virou o Próximo. Olha só, lindíssima, né? Ainda tem um plus aí, que ela é uma das melhores amigas de Ibrahim Çelikol, nosso amado. Aí tá a capa da revista, chamada Alem, e um site, né, de fãs dela, da Itália, fez a tradução, e eu vou tentar traduzir aqui um pouquinho pra vocês do que eles falaram, vocês também vão ver o como ela recebeu ali, ela falou, o Hakan, né, botou ali, ah, você está incendiária, aí você que me incendeia, ô, tá o verdadeiro meu iaia, ah, meu ioiô, e quando tão louca, me beija na boca e me ama no chão, como diria Vando. Bom, vamos ver um pouquinho aí dessa entrevista, já que vocês já estão aí ganhando as fotos maravilhosas. Vamos então conhecer um pouquinho do que ela falou nessa entrevista pra revista Além. Todos conhecemos Birdi Akalai, é uma pessoa reconhecida em todo o mundo, né, está atravessando os seus melhores momentos da sua vida, e prefere sempre falar sobre beleza, mostrar sua beleza, mas também falar sobre a sua carreira. A revista pergunta pra ela o seguinte, você é uma atriz muito admirada na Turquia e no todo o mundo, como é pra você esse momento da sua carreira? Ela responde, a minha carreira de atriz iniciou-se em 2007, de agora em diante eu tenho me cercado e tentado passar o tempo em situações onde tem sido realmente um sonho. Com tudo que eu venho passado e com todos os caminhos que eu tenho percorrido, eu tenho criado uma versão superior de mim mesma, como se contasse uma nova história. Eu trabalho agora com emoções, motivações intensas. Penso que há momentos pra tudo, de se iniciar alguma coisa, de se recolher, é fruto da minha história. Naturalmente que não é possível somente sozinha o meu trabalho, é um trabalho em conjunto, que precisa de outras pessoas fazendo isso. Então é uma força extraordinária trabalhar, produzir e ainda por cima, ter a decisão de ser uma pessoa melhor. Eles perguntam sobre asas da ambição. Teve um impacto incrível. Conta um pouco mais sobre isso. Ela diz, francamente, foi pra mim uma surpresa. Para mim, asas da ambição é como um salto que alavancou a minha carreira e que chegou logo nos 10 anos. Eu interpretei Lali Queeran com um grande prazer e entusiasmo. É verdade que foi divertido e preencheu uma coluna imensa que me havia sido deliberada por todo esse tempo através do roteiro de Merit Achemi. É verdade que essa aventura foi uma coisa inacreditável. O fato que fez sucesso no mundo inteiro e que foi coronada, é a nossa força, né? Que foi coroada, na verdade, é a nossa força. Imagino que, após ter vivido todo esse sonho, com todas as expectativas e toda a beleza que vivi, naturalmente, esse trabalho foi um sucesso porque colocamos todo o nosso coração. Mas eu não esperava que fosse esse sucesso mundial. E é muito bom saber que tantas pessoas apreciaram Lali. Gente, só lembrando mais uma vez que eu não sou fluente de idioma, então, assim, né? O italiano, para mim, é uma guerra diária. Eu estudo bastante, mas pode ser que tenha alguns enganos da linguagem. Mas vamos seguir aqui para trazer para vocês, mais ou menos, o contexto dessa entrevista. A revista pergunta para ela o seguinte, com o crescimento das plataformas digitais, que tem crescido ano a ano, como é que tem sido isso? Ela diz, bom, eu acho menos mal que esteja mesmo aumentando. Nós iniciamos um ano de trabalho muito profissional, com início, e que realmente esse ambiente é muito liberal. Naturalmente, isso significa que a mídia de streaming tem sido muito profissional. E isso tem sido demonstrado através dos seus números, da sua audiência. Eu creio que ela diz, mas perante a crueldade do mundo televisivo, que às vezes incide negativamente na vida de todo mundo, eu acho que é um bom caminho a fazer o streaming. E ela diz também que trabalhar nesse meio digital é sempre muito bacana para o ator, é muito cômodo, porque ali ele tem uma performance de qualidade que chega a ser superior. Eu penso que todo mundo deveria ter essa oportunidade. É muito divertido, extremamente emocionante quando as pessoas podem publicar o que pensam, e a forma como querem se expressar, de uma maneira mais, um conteúdo mais próprio e independente. Aquela cutucada, lógico, na censura da Turquia. E a revista pergunta o seguinte, o que o público pode esperar de surpresa para o próximo ano? Ela responde, a gente acabou de terminar a segunda temporada de Mezar Lik, quer dizer, cemitério em turco. E eu estou com muitas expectativas boas para esse ano. E o que vai acontecer nesse momento é que esse programa, eu espero que tenha uma boa audiência como teve o primeiro, e que ele é produto da BKM. Então, ali ela fala também sobre quanto que vai passar na Turquia. Eu não sei por que não passa no resto do mundo, pelo menos não passa no Brasil. Bom, ela também vai fazer um filme chamado Uma Canção Republicana, que ela acabou de fazer, na verdade, com um ator, e que ela pretende lançar brevemente. Aqui tem uma nota aqui da redação dizendo que é o Sally Badentic, por sinal, eu sou apaixonada por ele, ele é o do famoso alfaiate, e a Melly Cezem, ou seja, a Melly Cezem é maravilhosa, que vai fazer com o Keren Bursen também, o filme, né? Então, se tiver mesmo aí esse elenco. Ela disse que está muito emocionada por isso e que espera que venha muito sucesso e muitos aplausos. Bom, o restante da entrevista, ela fala bastante sobre a televisão, sobre como é que é. Ela não fala muito sobre, né? Na verdade, ela não fala sobre coração, né? Assim, sobre relacionamento, essas coisas. E ela fala sobre os 40 anos dela. Perto de festejar os seus 40 anos, o que você acha que mudou? Bom, é certo que festejar os 40 anos da minha vida é uma questão muito bacana. Normalmente, nós somos muito interessados em festejar os aniversários. Mas, para mim, a felicidade está no dia a dia, nos dias, em estar com os meus amigos. Isso porque eu me reúno ao máximo com as pessoas que eu amo. E uma coisa que acontece sempre, não somente no meu aniversário. Eles também perguntam sobre, deixa eu ver aqui, sobre um sonho que ela tem. Ela fala, não, eu não costumo sonhar muito. Porque as pessoas que sonham muito, às vezes, não conseguem realizar seus sonhos. E eu prefiro ter os meus pés no chão. Naturalmente, que isso ajuda, às vezes, a ter mais criatividade. E a gente acaba produzindo coisas que sonhamos, que sonhamos talvez nunca ter feito. Enfim, gente, essa aí é um pouquinho da tradução da entrevista que ela deu. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.